Minha filha, cada livro desse tem a sua prateleira certa. Se você colocar em qualquer lugar, o cliente não vai achar. Tô nem aí. Você me obrigou a trabalhar, agora aguenta funcionária ruim. Não, eu não obriguei você a trabalhar, isso faz parte do castigo. Será que você não consegue perceber que eu tô tentando te educar? Ai, não fala assim senão eu choro. Eu tenho um pai que me ama, que me fez perder um namorado, e agora me obriga a empilhar livros. Ele não era seu namorado, Veridiana. Presta atenção. Você tem que gostar de quem gosta de você. Ah, é? Falou bem agora. Então eu não gosto de você, pai. Ah, e sabe o que eu achei um lugar perfeito pra esse livro? Ô, boa tarde. Desejo um livro? Dane-se meu pai, dane-se Luciana Marino, eu quero que todo mundo vá pro inferno. Calma, Veridiana, o que aconteceu? Sem perguntar. Me veio um hambúrguer, batatinha frita, refrigerante. E pra sobremesa, um petit gâteau com uma bola de creme e caldo de chocolate. E aí, esse pão de queijinho pra começar também. Tá, tudo bem, mas não era você que tava de dieta? Por quê? Você é magra, bonita, bem cuidada. Ninguém repara mesmo. Agora vai, trabalha, garota, me enche. Ih, nossa, como? Minha nossa senhora, nem os pescadores, nem o seu Tomé, ninguém encontrou o Luciano. Ninguém. Minha santa, não deixa eu perder o Luciano, não. Por favor, traz ele de volta. Traz ele de volta pra mim. Nossa, tô gostando de ver minha sobrinha ser contente. Ai, Tia Filó, a senhora me ensinou tanta coisa boa, sabia? Ai, que orgulho! É, quer dizer, acho que é orgulho, né? O que você tá aprontando aí com esse computadorzinho? Então, eu criei uma entidade para arrecadar doações. Dá só uma olhada aqui, ó. Está inaugurada a fundação Yasmin Fontes de Apoio aos Chifrudos Reincidentes. Muito bem, pessoal. Chegou a hora da gente falar sério. Sabia que a gente não ia escapar a relisa. Peraí, tem alguma coisa aqui que eu não tô sabendo? Tem, e eu vou direto ao ponto. Gente, acabou a mamata. Eu não vou mais pagar aluguel sozinho. Mas não temos dinheiro. O que se há de fazer? É simples, trabalhar. Ó, Damastor, ó. A Damastor, você não fala isso agora porque assim a comida não desce. Bom, vocês podem arrumar um serviço de meio período. Assim dá pra conciliar com os estudos, certo? Peraí, 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 ô, Coroa. Nossa, você sabe que emprego hoje em dia não tá fácil pra ninguém não, hein? Mais difícil ainda pra quem não procura, né, Valdemar? Nossa, Damastor, que isso? Agora vem cá. Hã? Você trabalha? O que você faz? Agora eu te peguei, né? Peraí, peraí, peraí. Eu não trabalho porque o meu comércio está nas mãos do gerente de confiança, certo? Assim eu posso estudar e pagar o aluguel. Parece que estamos com moral zero, né? Bom, é o seguinte, resumindo, se não entrar dinheiro, eu vou deixar rolar a ação de despejo. Estamos entendidos? E aí, cara? Olha lá, você tá. Fiquei sabendo a parada do teu pai no hospital. Como é que ele tá? Tirando o coração que pifou, tá inteiro. Estou te procurando, eu queria levar um papo com você. Achei que você podia estar lá com ele. Pra quê? Se o Dr. Leandro Rubem morrer faz diferença, eu tá lá ou tá aqui? Fala, o que você quer? Na verdade, é uma parada importante pra banda. Mas se você preferir que seja outra hora, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Pode falar, Alex. Não tem problema não. Bom, primeiro eu queria te dizer que eu nunca questionei seu talento como músico. E que achei muito maneiras as músicas que a gente compôs junto. E aí, vai chegar aonde? Não com esse papo de vendedor, não. Se a parada é séria, fala logo. Tá bom, então. O negócio é o seguinte. A parada do anabolizante comprometeu a banda. Você vai ter que sair. Ok. Ok.